Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Tudo isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Vou animar Você veio pra moçar, vai matar ou vai morrer Vai morrer pra matar Você veio pra moçar Você veio pra animar Vai matar ou vai morrer Vai morrer pra matar Oh 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 Eu vou acarar, alloc 선생님 caralho Spike você tá moscando por isso eu pego o mic e eu tô atirando É que hoje você tá pegando Per isso man eu tô passando, eu atropelo Me ensinou o ramelo, por isso que agora eu pego o meu castelo É que você é fraco, no quesito mais que improvisação Cê tentou ir até o seu, só que cai no chão A diferença entre nós como artista Se atropela os outros, eu mato o filho do Henrique Batista Hoje eu não vou te atropelar na menina Apenas com quatro versos, já tô acabando com a tua vida Cê falou, tô buscando, mano, eu não tô buscando Pelo contorno, na batalha eu tô te amassando Eu sou ouro, filho que bate em mim e reluz Eu sou uma mariposa, tô em volta dessa luz Você é uma mariposa, você tá na cozinha Tá em volta da luz, só que a luz é minha Amigo, eu atropelo com o microfone Eu não preciso de carro pra poder fazer meu nome Esse é o nome, esse é o sugeri, rimando no microfone É sério, por aqui eu apoio a cultura Eu não fiz meu nome, meu mano, eu fiz só o nome da rua E qual é o nome da rua? Eu vou botar seu nome na lua É o nome da rua, a mim bater o chão Depois que eu te bater hoje, vira rua, chamo eu Eu vou pisar na cara Mostrando pra você que a rima é que é rara Bote meu nome na lua que se arruma conflito Eu vim roubar sua lua, seu malvado favorito Também quero rimar, acho que cê não me ouviu Cê vai roubar minha lua, eu tô ela pra tua lua Tá aqui no meu rosto Vai como no seu cu Não tem o que falar, o cara xinga palavrão É sério, cê xingou palavrão Hoje o menor que tá xingando, vou lavar sua boca com sabão Vox, ox, 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 ox Vamos ver, dois, um, e ma a Porque eu tenho de ensaimento Eu xinguei um spa que é com argumento Cê lava com sabão Amigo eu te bato Faça meu pist Charlie de verdade que cê é na Aí tá rimando nada. Proçamando uma rima rara. Nem com o sabão do forte eu consigo rim pras tua barra. sério, por isso사 tarou. Rimou, rimou, rimou e só jogou a merda no ventilador E aí, sumerou! Já joga a mão pro alto! Pode blurrir o beat! E aí, esta lá na Beleza! Tá bonito? Um! 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 O Sr. Tomt 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 O Sr. Rápido O Sr. Tomt O Sr. Tomt O que é o cabra? Ei, caralho! Eu não te quero, não te quero, não te quero, caralho! Vou, 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 vou! Eu vou amassar o Camoel sem xingar o palavrão Gostando pra você que eu tenho o dom da composição Não fala o palavrão que o palavrão pra mim é precário Tem várias palavras lindas que estão lá no dicionário Por isso, domino o Aurelio cada página Eu sou uma joia, você não vai me imacular Enquanto eu vou chegando aqui, a rima é honesta Em vez de xingar, eu venho pra acertar com a testa Então você gosta de palavra, você fala de flecha Que você vem rimar e acertar minha teta Então, amigo, eu tô ensinando Se quer palavra, eu te apresento a palavra surra Se tá tomando, eu passo Você é nesse que não soube fazer O Paco, o teu frio, ele é tão clichê Você fala de sabão, lembro da minha avó Seu sabão é impar, você bota um sabão em pó Tá rimado, meu rap é tipo o amo Ele é super concentrado Ah, a chamação no Spark Fale pra tua barra, nem vênish, crystal white Ele é super concentrado Desculpa, que que eu não me sinto ameaçado Sabe, amigo, isso é trágico Eu não preciso limpar minha roupa Hoje eu vim de pretinho básico Só que você errou Infelizmente eu vou rimando, eu sou compositor É sério, por aqui eu rimo agora Eu também vim de preto na camisa Preto por dentro e por fora Eu também vim de preto na camisa Será que você consegue rimar se decorada? Então você fala de coro Porque a pipô no preto por dentro e por fora O roxo é no teu olho Mano, o adversário lupa, tá rimando em nada Ataco o MC, fala que é decorada Eu vou te matar com a ponta da baioneta Eu não decoro, tu não vale a carga da minha caneta Oro, 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 oro Vim de preto, dois, um, e lá Espero que você não vai passar Não vale a ponta, então você decora no celular Você pega essa caneta Porque eu faço fria Até se quer escrever, ela fica com dó de tiro Oro, 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 oro Oro, 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 oro Oro, 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 oro Deixa eu explicar uma coisa pra vocês Muitos de vocês aqui Provavelmente nunca foram votar nas urnas E aqui no Brasil a gente tem que votar assim Enquanto o Augusto puxando o terceiro Teve mãozinhas assim, ó Então a gente vai com a votação normal, certo? Muita atenção na votação Barulho que não sai com vontade Atenção na votação Barulho que não sai com vontade Vamos ver se o último agora Atenção, atenção Barulho pra quem gostou das imagens Spike Computado, computado Diferentemente barulho para as imagens Chamuel Vamos, vamos pra votação aqui, ó Barulho em mão, barulho em mão Barulho em mão pra quem gostou das imagens Spike Pode abaixar, pode abaixar Barulho em mão pra quem gostou das imagens Chamuel Spoque para a próxima fase Muita barulho para a decree Obrigado.